O que você se ouvir? Só não vai, mãe É rápido, a sua vez é não é bad O que você se ouvir? Só não vai O que você se ouvir? Só não vai O que você se ouvir? O que você se ouvir? O que você se ouvir? Um show so cute in London se lhe Oh Yeah Um show so cute in London So cute in London se lhe Tchau, tchau Tchau